E aí galerinha do canal, boa tarde pra todo mundo aí nesse domingão à tarde aí ó, domingo 17 de julho Renatão vai tá mostrando os pombos aí agora aí ó, do pombal de cima Os pombinhos de linhagem antiga aí ó, só atualizando os vídeos aí ó É Renatão de Sazedo no domingão à tarde aí agora aí ó, pra fechar o dia aí ó Vamos lá pro vídeo, ó o meninão aí ó Olha o meninão ó Vamos lá, vamos lá, deixa o papai lá mostrar pra rapaziada Está todo mundo sentado no sofá com as pernas cruzadas esperando Vamos lá ver, vamos lá Vamos lá galera, vamos lá Hoje é mostrar os pomos do Pombal de cima para a rapaziada do canal Vamos lá, vamos abrir o Pombal Aê, tamo junto, tamo junto, tamo junto Vamos atualizar esse vídeo na tardinha de domingo 17 de julho Olha a pombada, todo mundo aí, cada um caçando seu canto Olha o casal de pomos que está aqui gente Olha o casal de barrado que está aqui, olha aqui Olha aí Vamos descer os dois para o chão para nós ver direitinho Vamos Olha aí, olha o casal Olha aí o Everton, o Everton é patrocinador dessa pombada Olha aí o Everton Olha o casal de barrado que está aí Olha os dois aí Vou mostrar aqui bem detalhado Vamos ver Olha aí que trem de doido Casalzão de barradão aí Vamos pôr os dois para o chão, vamos Vamos Um, a outra aí Isso aqui deve ser uma femona doida Dois Olha aí Isso aqui deve ser uma femona Olha aí Olha aí o Everton, você que gosta aí também Olha aí que tremera Rapaziada do canal que está nos assistindo agora no domingão Para fechar com chave de ouro É Renatão de Sarzeiro do Minas Gerais Mostrando a pombada Aqui não enfraquece fácil não, viu Aqui não enfraquece não Alguns pombinhos de linhagem antiga nós vamos ter Olha aí Olha aí Galera É Renatão de Sarzeiro do Minas Gerais E no domingão a tarde aí ó Para fechar a chave de ouro Olha aí Vamos ver Vamos partir para a outra aí Vamos partir para a outra aí ó Tem mais outro barradão bonito aqui ó Olha esse daqui ó Vamos interar o terceiro no chão aí ó Ah trem doido hein Três barradão Três barradão Mostrando aí para a rapaziada do canal Uma Duas Que deve ser uma fêmea ó Posso saber que é uma fêmea, viu Vamos ver os outros ali Vamos ver, vamos ver Agora vamos mostrar o escama Quem quer ver um escama bonito Um esquema que é muito doido aí ó Vamos estar mostrando Vamos estar mostrando hein Olha aí rapaziada do canal Olha aí ó Olha aí o Everton Olha aí rapaziada do canal Pra fechar a chave de ouro no domingão aí ó Pombada 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 Olha esse que é uma bonita É Renatão de Sarzedo É Renatão de Sarzedo aí ó É isso aí, rapaziada É isso aí, ó O Renatão tá mostrando os pombinhos hoje aqui De linhagem antiga aqui no Pombal É pra vocês verem aí Que aqui não enfraquece fácil não Aqui não vai enfraquecer fácil não Vai lá, pombada Ó, vai aí É Renatão, é Renatão, é Renatão Olha aí que coisa de filé Demais aí, ó Fêmea Olha os machos bonitos aí, ó Barradão aí, ó Top de linha É, Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais Vamos ver, vamos ver mais aí, ó Cadê, 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 cadê? Cadê o barrado, ponta branca Escama ponta branca, aí, ó Escamão ponta branca, aí, ó Vira aí, né Aqui não enfraquece mesmo, né Aqui não Aqui não, hein Vamos ver aqui, vamos ver aqui Um pôs dois no chão aqui, ó Olha lá A pombada, a pombada É só coisa filéia Vira aí, né Rapaziada Vira aí, ó Os barradão bonito Que tá aparecendo aqui em casa Não sei da onde tá vindo Mas nós tamo aí, ó Aqui nós não deixa a peteca cair Mesmo é Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais Em breve vai ter filhotama na cena, aí, ó Já tem quatro ovos no ninho, aí E lá embaixo já tem pomba no ninho também, aí, ó Tá ok? Então vamos fechar aí a tardinha de domingo, aí Bom serviço pra todo mundo aí Pra semana que vem, aí, ó Em breve tá voltando aí durante a semana Com vídeo a qualquer momento Boa noite, turma E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí